Olá, inicia-se então o nosso capítulo 5, no qual nós vamos estudar a medição de temperatura. Esse sensor vai ser o nosso sensor de feedback, ele que vai fornecer a temperatura medida no resistor, de modo que o controle PID atue ou não no processo. Então ele é importantíssimo para a nossa aplicação. Vejamos então. Este exemplo mede tensão no pino analógico AN0 do Arduino e faz a conversão para graus Celsius, ao realizar o produto da conversão por meio, apresentando em seguida o resultado encontrado no display LCD. O sensor utilizado para medir a temperatura é o LMT5, cuja pinagem está apresentada abaixo. Esse aqui pessoal é o LMT5, é um sensor de temperatura muito usado no mercado, ele é um sensor de temperatura construindo a base de semicondutores, e ele tem uma faixa de temperatura que mede entre 0 e 150 graus Celsius, é ideal para a nossa aplicação, dentro da faixa de temperatura que nós vamos medir. Ele é um sensor barato, fácil de usar, falando ideal para a nossa aplicação. E ele tem uma resolução, essa resolução que ele tem é de 0,5 graus Celsius, ele nos fornece 0,5 graus Celsius por cada bit que varia no conversor analógico digital do Arduino, ou seja, variou 1 bit, variou 0,5 graus Celsius. Então, cada bit que varia no Arduino equivale a 0,5 graus Celsius. Esse sensor é alimentado com uma tensão BC, que pode variar entre 5 volts a 12 volts, ou seja, ele tem uma ampla faixa de funcionamento, você pode alimentá-lo de 5 a 12 volts. E nessa ideia Vout, fornece resultado em milivolts, de acordo com a temperatura ambiente. Então, esse pino Vout, ele na verdade fornece para a gente uma tensão proporcional à temperatura do ambiente. Para cada grau Celsius, tem-se 10 milivolts em sua saída, ou seja, se estiver em uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, na saída do sensor vamos observar a tensão de 250 milivolts, que é justamente 25 vezes 10, variando 250 milivolts. Então, se tiver uma temperatura, por exemplo, de 30 graus Celsius, a gente vai medir aqui no Vout uma tensão de 300 milivolts, e assim linearmente, tá? Se for uma temperatura de 50 graus Celsius, nota-se uma tensão de 500 milivolts e assim sensualmente. Então, ele fornece 10 milivolts para cada grau Celsius que varia no ambiente. Ou ele fornece 5 milivolts para cada meio grau Celsius que varia no ambiente. É por isso que eu falei que cada 5 milivolts, ou seja, cada bit que varia na conversão analógica para o digital no Arduino, equivale a meio grau Celsius. A entrada na lógica usada no Arduino está configurada para 10 bits, ou seja, uma resolução de 1024 pontos. Como 5 volts dividido por 1024 é igual a aproximadamente 5 milivolts, tem-se a precisão de medir meio grau Celsius para cada bit que varia na conversão ADC. Então, essa foi a lógica implementada. Cada bit que varia na conversão ADC equivale a meio grau Celsius. Desta forma, cada medição feita no ADC será multiplicada por meio, já que cada meio grau Celsius equivale a uma unidade de AD. Por exemplo, suponha uma temperatura de 30 graus Celsius. Neste caso, 500 milivolts é entrada na lógica do Arduino. Uma vez que cada unidade de AD equivale a 5 milivolts, tendo como resultado 60 unidades de AD, medida já que 300 milivolts dividido por 5 é igual a este valor. Após a leitura da AD, divida o valor por 2 para chegar a 30 graus Celsius. Ou seja, abaixo o esquema que possibilita testar o sistema. Ou seja, pessoal, cada bit que varia no Arduino equivale a meio grau Celsius. É por isso que quando a gente for ver a aplicação, você vai votar aqui. Cada leitura do conversão ADC é feito um produto por meio, para obter assim a temperatura em graus Celsius. Então, nós temos aqui o esquema. Sua temperatura em 35, um pino ligado em GND, o outro ligado em 12 volts. Na verdade, pode ser a tensão de 5 a 12. E o pino VOUT. O pino VOUT está conectado à entrada na lógica do Arduino, que é a entrada AN0. Veja que o display LCD foi utilizado nessa aplicação para mostrar a temperatura. E está conectado nos pinos 2 a 7. Aqui temos o LCD, da mesma forma que nós vimos no capítulo anterior. E vamos ao código-fonte, então. O próximo código apresenta a leitura do canal lógico AN0 e sua conversão para a temperatura na IHN. Note que para garantir uma melhor estabilidade na medição de temperatura, é feita uma média com 200 amostras na entrada na lógica, usando-se o valor definido na constante N. Então, pessoal, a gente não faz simplesmente uma leitura e já mostra a temperatura. Não. Isso pode ser algo prejudicial ao seu computador. Para ter uma melhor estabilidade, a gente tira uma média de 200 amostras. Tem uma constante chamada N no programa, que isso pode mudar. Pode colocar ela maior, menor, não tem nenhum problema, tá? Mas, em um processo que a gente faz com Arduino, CLP, ou até mesmo meio computador como o PIC, a gente não faz só uma amostra e dali já dá como entrada para o controle P&D, não. Então, a gente primeiro tira uma média, faz várias amostragens. Depois que a gente fez essas várias amostragens, tira uma média delas para ter um valor preciso, um valor estável, tá? E é o que está sendo usado nessa aplicação. Então, a gente começa com o Include, líquido cristal, da mesma forma que o exemplo anterior, nada mudou. Aqui temos uma constante chamada N, com o valor 200. Você pode experimentar, quando você for experimentar na sua laboratória, aumentar esse valor de N, diminuir o valor de N, você vai notar que quanto menor o valor de N, mais variações vão ocorrer na medição de temperatura, vai ficar mais instável, tá? Por exemplo, se você colocar o N igual a 1, igual a 2, você vê que vai ter variações de temperatura entre uma medição e outra, vai ficar um pouco instável. Quanto maior você colocar o N, mais estável vai ficar a temperatura, a medição, o valor impresso no display LCD. Por quê? Ele fez várias amostragens, tirou uma média constante e mostrou para a gente no display LCD, tá? Começamos aqui o bloco Setup, com LCD Begin de 6.2, da mesma forma que a gente viu no capítulo anterior, tá? A gente está inicializando o display de CD. Entramos no bloco Void Loop. Veja que nós temos uma variável aqui chamada Temp, do tipo Float, do tipo que tem casa decimal, e ela é inicializada em zero. E aqui nós temos um loop 4, que conta de zero até N. Ou seja, ele faz várias amostragens. Veja que a variável Temp, ela é somada com ela mesma, mais a leitura analógica vezes meio. Esse vezes meio, já foi explicado, é por quê? Cada bit que varia equivale a meio grau Celsius. Então, isso tudo vai ser acumulado em Temp. Ele vai acumular 200 amostragens em Temp. Ao termo do loop 4, a gente pega o Temp e divide por N, encontrando assim o valor o quê? É um valor estável, um valor preciso. A gente tem uma média das temperaturas. Faz a leitura do display de CD, usando o método Clear, posiciona o cursor, imprime temperatura ambiente, posiciona o cursor na linha de baixo, e imprime o valor de Temp. Ou seja, vai ser impresso na segunda linha do display de CD, o valor medido em Temp. E depois coloca o C, indicando que é a medição em grau Celsius. Espera um segundo e volta a fazer esse ciclo continuamente. Então, experimenta, pessoal, ele permite medir a temperatura do sensor de temperatura e apresentar o display de CD a temperatura ambiente. É claro que não é só a medição, a gente tem uma amostra para ter um valor bem constante, um valor preciso. Então, esse experimento agora, pessoal, vou pedir para vocês que testem. Esse aqui foi o último tópico que a gente estudou de recursos, que a gente vai usar na aplicação do PID. Já estudamos o controle do ventilador, o controle do resistor, o PWM, já estudamos o display de CD, e agora a medição de temperatura. Esses periférios vão ser fundamentais para implementar o PID. Então, é muito importante que os senhores tenham estudado esses temas e não tenham nenhuma dúvida, porque a partir do próximo capítulo a gente já vai abordar o controle de processo. Então, eu vou pedir ao senhor de que teste de experimento. Nessa aula, nesse tópico, pessoal, há um desafio para ser feito. Vou pedir ao senhor de que faça um desafio. Está exposto no item atividade. Entre no tópico atividade e tem lá um desafio para a gente fazer baseado no que a gente estudou até agora. Você vai fazer esse desafio e vai postar na plataforma para a gente verificar se você está acompanhando bem o curso, não há nenhuma dúvida. Então, por favor, antes de partir para o próximo capítulo, que já é o estudo do controle de processo em si, entre no tópico atividade dessa aula mesmo e faça o exercício proposto. Você vai ler o que está sendo proposto e vai postar lá mesmo a sua atividade para que a gente possa corrigir. Então, pessoal, esse foi o termo desse capítulo. O estudo de um sensor de temperatura e um termômetro vai ser o elemento que vai nos fornecer o feedback, ou seja, o retorno da temperatura medida no ambiente. Com gentileza, testem o estudo em que foi abordado até agora. Não passe para o próximo tópico sem antes estar bem claro o que está sendo estudado no corrente, ok? Forte abraço a todos e nos vemos na próxima aula. Até mais.